Brabos Mitsubishi aqui na cidade de Jardim. Entrega imediata para todos os carros e todas as cores, não é verdade? Da linha toda. Da linha toda? Toda linha. E tem novidades fantásticas para você, inclusive um plano especial de pagamento do VM4 aqui. 3000 GT VR4. Já, já a gente vai mostrar. Suspense. Eu quero começar com o Eclipse. Vamos falar um pouquinho mais dele, Dássio? Vamos lá. É um carro esportivo com capacidade para quatro lugares. Dois mais dois. Ele tem direção hidráulica, volante escamoteável, esse é mecânico, né? Mecânico, tem as duas opções, mecânico e automático. Esse aqui, por exemplo, tem CD, ar-condicionado. CD, ar-condicionado, piloto automático, volante regulável, com 190 cavalos. 190 cavalos? 190 cavalos. Teto solar, é um carro esportivo lindíssimo. Super esportivo. Limpador traseiro. E a Mitsubishi, né? Mitsubishi. É um carro muito bonito, que chama muita atenção. O cinto, inclusive, ele corre. Corre automaticamente, fechando a porta, ele corre no trilho automaticamente, sem a pessoa se preocupar em colocar o cinto de segurança, que hoje é fundamental. É, trava automaticamente. E você tem todos os controles elétricos também, né? Todo sistema de controle, na porta esquerda do motorista e do lado direito também. Um carro que chama muita atenção, realmente. Eu quero passar... Ai, o problema é o tempo, né? Se eu pudesse, eu mostrei a tudo. Aqui, esse é o VR4. 3000 GT VR4. Esse é o 3000 GT VR4. Vamos passar um pouquinho. O Sidney está terminando de mostrar o Eclipse. Eu quero passar para esse carro aqui, que eles estão com um plano especial de pagamento para essa semana, principalmente agora no autocortado. Vamos dar uma passada para lá, Darcy? Ele tem os faróis escamuteáveis. Deixa eu abrir o carro para mostrar. Aqui, né? Olha lá. Faróis escamuteáveis. É um carro também com uma linha bem arrojada. Bem esportiva, 2 mais 2, 300 cavalos, tração integral nas quatro rodas, com a roda de trás virando um grau e meio na curva. Nossa, e todo o conforto também interno do veículo, né? Bando elétricos, airbag, ABS, sistema de sonorização no volante, sistema de ar-condicionado computadorizado, asas elétricas. É um carro realmente completo, super esportivo. Esse tem CD também, inclusive? CD, CD player. Bem esportivo esse carro mesmo, tá? Nós estamos com uma promoção desse carro com um preço super bom. O preço para essa semana? Para essa semana. Entrada de 30 mil dólares comerciais e 5 prestações de 10 mil dólares comerciais. Então, 30 de entrada, 30 mil dólares comerciais de entrada e mais 5 prestações de 10 mil? 10 mil dólares comerciais. Garantia total, Brabos. Toda garantia também. E aceitamos carros nacionais e importados na troca. É, já é mais uma facilidade. Eu queria que você abrisse o motor para a gente. Vamos passar aqui? Vem para cá, CD. Vamos mostrar o motor do carro? Você estava me falando? Ele é um 3.0 V6 com 24 válvulas, duplo comando de válvula, motor em V, com 300 cavalos, biturbo, com dois intercoolers. Qual é a velocidade que ele chega a atingir, hein? 270 km por hora. Nossa! Ele é boa, então. Super rápido. É econômico esse carro? Olha, se você não andar tão rápido, esportivamente com ele, é um carro econômico com um motor sem cilindros em V. Certo. E eu queria passar para a gente encerrar agora. Ali é uma minivan. Uma minivan. É a Expo SB. É um carro para sete lugares. É um carro fantástico para quem usa o misto cidade, campo, cidade e praia. O perfil do carro a mulher usa durante a semana e a família viaja no final de semana. Eu só queria fazer um pequeno detalhe, vem para cá, Sidney, eu quero mostrar para você. Dá, senhor? Ele vira uma cama aqui atrás, você estava me falando? Vamos ver se ele consegue chegar aqui e mostrar. Primeiro ele tem que passar, aí depois você pode puxar a porta. Ele vira uma cama nessa parte traseira, né? É, na parte traseira, porque é um carro para sete lugares, né? Certo. Ele é super destaque, puxa o corpo aqui. E é bem rápido, né? Isso você faz rapidamente. Pronto. Olha só. Ele vira uma cama aqui, o Sidney já vai mostrar para você, enquanto a gente passa rapidamente. Essa minivan aqui é ótima, né? Fantástica. E é um carro super prático para a mulher ir no shopping, buscar as crianças no colégio. Fazer compras, né? Pega pequena, fácil de estacionar. E você pode ocupar toda a parte traseira, inclusive para bagagem também. Sem dúvida, porque os bancos rebatem. Os bancos são rebatíveis. Olha, carros fantásticos você encontra aqui na Brabus, Mitsubishi. E com essa vantagem, outras formas de pagamento para os outros carros também, não é verdade, Dássio? E toda essa facilidade para a linha toda. Para a linha toda, sem dúvida. Aceitando carros usados como forma de pagamento? Forma de pagamento. Temos 40 concessionárias para poder atender o cliente. Então, quer dizer, problema de assistência técnica não existe. Temos o Diamante Service. Qualquer problema que possa acontecer com o carro, nós vamos retirá-lo onde ele estiver. Onde ele estiver. Mais uma chance de você conhecer os carros da Mitsubishi aqui na Brabus, que fica na Cidade Jardim. 671. E o telefone? 320-5133. Aproveita.